Ainda no Vale do Mucuri, um triplo homicídio quebrou o sossego dos moradores da cidade de Ladainha. Segundo as investigações, os criminosos invadiram a casa das vítimas e as executaram durante a madrugada. A polícia militar só foi chamada horas depois do crime pela manhã. As três vítimas foram assassinadas nesta casa no bairro Esplanada. A PM e a perícia da Polícia Civil isolaram a residência. A irmã e o pai de uma das vítimas chegaram ao local sem saber o que realmente tinha acontecido. Os militares fizeram buscas à procura dos criminosos. Na verdade a gente tem informação que foi mais de um, mas a gente não confirma isso não, porque a gente vai verificar a imagem de circuitos internos e de câmeras para confirmar essa informação. A possibilidade de ele estar em um automóvel, Sargento? Sim, a princípio chegou a informação de um automóvel, porém não tem características ainda desse automóvel. De acordo com levantamentos e informações passadas à polícia, o crime aconteceu por volta de três horas da madrugada. Os suspeitos chegaram em um carro de cor escura e arrombaram a porta dos fundos. O primeiro a ser assassinado, o dono da casa, que era tio de uma das vítimas, um adolescente que foi morto na sala, juntamente com o colega dele que estava na casa na hora do crime. A mulher do dono do imóvel conseguiu fugir. A mulher que sobreviveu retornou à casa no fim da manhã, mas foi impedida de entrar, já que o local era a cena do crime. A rua ficou cheia. O delegado da Polícia Civil diz que o homem morto já foi investigado por crimes de furto na cidade vizinha de Poté. Inclusive, há não muito tempo, eu mesmo já concluí um procedimento em que ele era envolvido na prática de um furto. De acordo com informações repassadas pelos parentes à polícia, a família mudou de Poté para Ladainha há pouco mais de um ano. Os demais envolvidos, os jovens, os dois rapazes, a gente ainda não conseguiu levantar maiores informações sobre a vida preguessa deles. A mulher que conseguiu escapar de ser morta não conseguiu passar informações ao delegado. Estava muito abalada, muito abalada, como não poderia ser diferente. Então, nesse primeiro momento, a gente tem mais um atendimento de acolhimento à vítima, de apoio, e ela já foi encaminhada para a assistência social, que está prestando esse atendimento. A polícia segue com as ações para determinar as linhas de investigações. Já levantamos algumas informações preliminares, mas além disso aí, a gente não pode falar muita coisa para não prejudicar justamente o andamento das investigações.